Câmeras de vídeo monitoramento de um estacionamento na região central de Governador Valadares flagraram a ação de dois criminosos que invadiram o local para furtar. Olha lá, ninguém tem paz não, gente. Não tem paz. 1h32 da manhã, misericórdia. Onde é que é isso? Ô, Lucas, você que vai me contar. Ô, Nico, a ação foi na região central aqui de Governador Valadares. Foi cerca de 30 minutos a ação dos autores, dos criminosos, que foram filmados pelas câmeras de monitoramento do estacionamento. Um funcionário primeiro chegou até o local e viu que o cadeado do portão principal que dá acesso a esse estacionamento já não estava mais lá. Ou seja, o estacionamento estava aberto. Pelas imagens das câmeras de segurança, das câmeras de monitoramento, foi possível ver que por volta ali de 1h30, mais precisamente, 1h32 da manhã, um autor com uma blusa de frio, capuz, boné, usando uma mochila, ele chega ao local e destrói o primeiro cadeado que estava no portão do estacionamento, conseguindo ter acesso à parte de dentro. Ao entrar, o homem desativa o alarme, arrancando do muro o sensor de presença e força a porta do escritório. Em paralelo a isso, posteriormente, um outro autor entra no estabelecimento usando o capacete. Os homens vão até a porta do escritório e conseguem arrombar a porta, tendo acesso ao local. Ocasião que eles são filmados pegando alguns materiais. Após a verificação dos funcionários do estabelecimento, foi constatado o desaparecimento de R$ 100 em moedas, dois ventiladores, um rádio, uma arma de choque e outros pertences de uso pessoal. Olha, depois, Nico, os autores eles se dirigem até os veículos que estavam no estacionamento, onde eles conseguem abrir um deles e furtar, inclusive um dos veículos ele teve a porta do motorista danificada por causa da tentativa forçada dos criminosos de tentar abrir a porta deste carro. Vários materiais de instalação e manutenção de internet rural foram levados de dentro de um dos carros que estavam no estacionamento. Um levantamento foi apresentado à polícia pela empresa, dando conta do roubo de diversos materiais. Entre eles, três kits de fibra óptica, três mochilas, uma furadeira, diversas ferramentas, um cartão de crédito e um notebook. Os autores fogem por volta das duas horas da manhã com os objetos furtados, usando cada um um capacete na cabeça. Olha, Nico, agora, como é na região central de Governador Valadares, a gente sabe que existe ali muito comércio, tem outras imagens de monitoramento de comércios vizinhos que a polícia pode estar utilizando para tentar identificar aqueles responsáveis pelo furto neste estabelecimento, além também do olho vivo da Prefeitura Municipal. Eu volto com você aí no estúdio, Nico. É, ninguém tem paz, né? Quem é o veículo, eu vou... Deixa aqui na rua, fulano! Não, não, vou deixar dentro do estacionamento, que aí segunda a gente pega. É mais tranquilo, ninguém vai mexer na escada, ninguém vai mexer no carro. Isso, deixa guardado aí. Aí dentro do estacionamento. O sujeito chega para buscar o carro na segunda-feira, o que encontra lá? O carro todo arrebentado. Não, e você viu o movimento, como que ele faz para tentar abrir o carro? Coloca o pé e puxa, porque aquela porta sai de qualquer... Mas olha ele abrindo com a chave e mexe lá, Monee. Ei, não passa uma viatura nessa hora aí, hein? Olha lá. Quase que a gente conta com ele, né, Nike? Nós passamos, nós fomos fazer a corrida do fogo ali... Mas isso aí foi na madrugada de hoje? De sábado, de domingo, dia 30. Eu, mas o Nike, nós chegamos cinco e meia ali para correr, para o pôr que nós estávamos correndo atrás dele, hein? Ah, pelo amor de Deus, ninguém merece. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas.